Olha, se tem uma coisa que eu gosto muito, muito mesmo, é jogos de mundo aberto. E quando Horizon Forbidden West saiu PlayStation 4, eu recebi o jogo da PlayStation e eu me encantei. Comecei a jogar e acabei zerando no PlayStation 5. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da experiência de jogar Horizon Forbidden West no PlayStation 5 com a TV LG C1, que é uma TV 4K OLED. A experiência é muito diferente do que você está acostumado, então pega a sua pipoca, o teu refri favorito e se prepara para uma experiência inapestável. Uma das coisas bem legais, eu fiz vídeo aqui no canal já mostrando isso, é que eu consegui importar todo o meu save do PlayStation 4. Não queria perder, eu estava bem no final do jogo. Então, eu importei e aí eu comecei a jogar daqui, mas agora eu consigo continuar no PlayStation 5 com o save que eu fiz, né, do PlayStation 4. E eu vou entrar aqui no PlayStation 5 do save que eu continuei e zerei o jogo para vocês poderem ver. Então, todo o footage que vocês vão estar vendo é para o PlayStation 5. Uma das coisas que eu percebi aqui no PlayStation 5 é essa parte aqui, ó, que eu estou mexendo aqui agora. Vocês podem perceber que ele some, né? Eu não sei se é um bug, o que está acontecendo, mas, olha lá, normalmente ele tem que aparecer todas as informações aqui, tá? Não só a última informação, né, o último produto, enfim, que eu esteja usando. Isso é um bugzinho e eu percebi alguns bugs, tá? Ao longo das minhas jornadas aí, ó lá. Viu? Não é para ficar assim, tá? É, vamos pegar aqui. É para ficar de uma outra forma. De qualquer forma, vamos brincar um pouco aqui e vamos ver aqui como é que está aqui a experiência, né? Oi, Lloy! Você conseguiu! Eu estava esperado que você ia aparecer. Você vai ser feliz de ter uma especial audiência hoje. Oh, sim! O que é? O que é? O que é que ele está chegando, não é? Eu acho que ele tem uma competição de sério agora. Você ganha esta corrida, talvez o campeão será o campeão para você ir para você. Get her o que ela precisa, vou? Você tem o que ela precisa? Você tem o que você pode fazer com essa corrida? Vamos fazer isso. 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 Vamos. 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 Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos. 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 pra mim, pra eu poder trazer o conteúdo que você deseja, aproveita também pra me seguir nas redes sociais, ativar sininho enfim, todas essas coisas aí pra gente continuar a conversa e você não perder nenhum vídeo nenhum conteúdo aqui do canal até o próximo vídeo, um beijinho, tchau tchau